E Murilo Esgolon foi novamente premiado, ele coleciona agora, já são dois, dois troféus de prêmio. Pois é, Carmen, em 2018 a gente foi premiado com o melhor projeto comercial e agora a suíte, né? Qual é o rigor de detalhes que esse projeto tem? Então, o projeto ele foi baseado em cultura havaiana, no caso a gente quis trazer detalhes dessa cultura, mas de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais contemporânea, mas principalmente o nosso ponto forte do projeto foram os designs assinados. O que você tem ali? Então a gente trouxe Zanini de Zanini, a gente trouxe Léo Chetman, luminárias que são o pendente, né? Ao lado da poltrona do Zanininho e também no banheiro, né? Na suíte que ela é aberta. Como que você vê essa questão do novo olhar no novo morar? É importante demais, né? Inclusive por conta dessa pandemia. As pessoas, elas estão ficando mais de interno na casa e estão aproveitando mais, né? Então esse novo morar, quanto mais aconchegante for e mais encher os olhos de quem está ali dentro, melhor, né? Além das peças de design assinado, é importante também a gente valorizar o que a nossa região tem também. Na parede a gente colocou uma obra do Júlio Torquetti, um artista daqui de São José dos Campos, também da Catarine Dantas, que é uma artista plástica lá de Caraguatatuba. A importância do prêmio é justamente uma banca de jurados legítima, mostrando o talento de forma autêntica. Parabéns! Tudo com muito estilo.